Música Você acompanha aqui o programa Bola Não Para através do Youtube, no canal do Fred Jr. é só você acessar se você não conhece ainda, seja bem-vindo através do Youtube, canal do Fred Jr. você acessa, se inscreva no nosso canal, também curta o nosso programa A Bola Não Para, sempre trazendo um personagem ligado ao futebol, ao esporte sempre trazendo personagens interessantes no nosso programa hoje nós conversamos e vamos conversar com Antônio Neto, presidente do CINDPD também conselheiro palmeirense, que eu acho que é o mais importante da nossa conversa é claro que é o assunto Palmeiras e também a gente vai falar um pouquinho da parte política, da parte mudanças na CLT, isso é sempre interessante e fico convite para você acompanhar a nossa conversa Truleto, obrigado por aceitar o nosso convite Que é isso, eu que agradeço, é um prazer muito grande sou seu fã, assisto seus programas e estar aqui para mim é uma honra muito grande Legal, muito obrigado Posso chamar de Neto? Claro Vamos falar do Palmeiras, né? Acho que... Minha paixão É a paixão, né? É a paixão O sindicalismo, a parte do sindicalismo, o sindicato é o trabalho e a paixão é o Palmeiras? A paixão é o Palmeiras Começou desde quando, né? Desde menino Porque eu sou lá de Sorocaba Sorocaba tem grandes palmeirenses Sim, o interior de São Paulo tem muito palmeirense Isso, mas nós tínhamos jogadores do Palmeiras O Bernangatã Sim, de lá De lá Então com isso a gente já tinha desde aquilo E da infância Porque lá meus nove, dez anos A gente sentava na esquina de casa nos domingos ouvindo o Filho de Gilhote pela banda, tocando aquele programa Abre-se as cortinas e como É a primeira vez que você vinha de São Paulo No Pacaemun No Parque Antártica No Morumbia É só me lembrar arrepia Arrepia Que bacana E Neto, como você viu o Palmeiras neste momento? Começou no Campeonato Brasileiro Teve o Campeonato Paulista Onde chegou uma decisão Era uma grande esperança Desde 2008 O Palmeiras não conquista o Campeonato Paulista Chegou muito próximo Venceu o Corinthians fora de casa E veio o fatídico jogo na Arena Palmeirense No Allianz Parque Onde se discute a validade do título do Corinthians Para o lado do Palmeirense, é claro E para o corinthiano Está fazendo festa até hoje Ainda mais sobre o arco-rival A festa sempre continua Mas como você vem analisando Esse momento do Palmeiras? Eu acho que é um momento bom Um momento diferente Um técnico novo Eu acho que a gente está com a possibilidade Nós temos um grande elenco O ser de plantel Não quer dizer que tem time Então nós vamos fazer agora Esperar que o Palmeiras E esse é o trabalho que está sendo feito E apoiado pelo próprio conselho do Palmeiras É que nós tenhamos um time Plantel é bom É que nem catada Você junta casado de solteiro Você tem gente para jogar Agora Se aquilo for continuamente bem treinado Bem organizado Vira um time E um time com as peças que tem Poderá ser um dos grandes times Que jogarão o Campeonato Brasileiro A Libertadores A Copa do Brasil E a gente tem muita chance Agora Precisa virar time Precisa no dia da decisão Não só Ficar preocupado com o que o hábito fez E que nos deixou bastante irritados Mas também Acima de tudo Eu digo que tem que ganhar Ganhamos lá E não ganhamos aqui Precisamos ganhar sempre Ainda mais em casa E ainda mais no Corinthians Eu sou do tempo Do futebol Que dentro de casa O ponto é nosso Não tem lugar de dar um ponto para ninguém Tem que ganhar sempre Neto E ainda sobre esse momento do Palmeiras Como você observou Essa parte final Essa manifestação do Palmeiras Referente ao que aconteceu Ao pênalti no cima do Dudu Eu estava atrás do outro gol Por exemplo Onde estava o Cássio Quando eu vi ali O lance no primeiro momento Eu achei que foi pênalti E depois Vendo pela TV Eu percebi que Primeiro se toca a bola E depois o Rafa Acaba tocando no Dudu Na minha avaliação E para mim não foi pênalti Mas o Arthur Naquele momento Que ele viu Naquele momento Foi o pênalti O Arthur marcou a penalidade O que ele viu Foi o pênalti Depois se discutiu E houve essa mudança O recuo Na marcação E na sua avaliação Vale a pena Tentar brigar até o final Tem que se brigar por isso É importante Um posicionamento Do Palmeiras Para mostrar Que pode existir E se existir alguma vez Interferência externa Esse é um momento Que ficou Ou pareceu nítido Uma interferência externa A partir do momento Que o Dionísio Vai lá e conversa Com o auxiliar Ele que é diretor De arbitragem Na coordenação paulista Qual a sua avaliação De tudo isso? Eu acho que É mais nessa linha De usar como exemplo Por isso foi contra Essa modernidade De utilizar Câmeras Dizer Ah vai pegar muito jogo Você viu O juiz levou oito minutos Para voltar Para dar reinício No jogo Quer dizer Não tem desculpa Se tivesse a tal Que a gente vê lá No campeonato alemão Por exemplo Faz assim Olhou Pá Acabou Ali Foi pênalti Na opinião do árbitro Ele estava convicto Alguém mudou a ideia dele E aí você vê Ninguém vai assumir A federação não vai assumir O representante Não vai assumir Mas a gente vê Nitidamente Que ocorreu ali Estava decidido Pressão daqui Ele Tanto ele Como o quarto árbitro E mesmo o bandeirinha Lá de cima Todos dando pênalti Daqui a pouco Muda-se de opinião Foi um erro O Palmeiras já teve Uns crassos contra ele Eu lembro Eu lemri em 72 Com o irmão do Marques Se tivesse Câmara O baldaquino Volpe Palmeiras Isso Todas essas coisas Nos levam A que precisa modernizar Essas coisas Agora acho que o Palmeiras Está certo Acho que nós Eu como membro do conselho Deliberativo do Palmeiras A diretora do Palmeiras Tem que fazer um protesto Não pode permitir Uma brincadeira dessa Quer dizer Um juiz atrapalhar Uma partida E eu achei também Desculpe os companheiros E amigos corintianos Que o juiz errou Em quatro lances capitais Contra o Palmeiras Foram dois pênaltis Um não dado Em cima do Borja Outro este Que ele deu E voltou atrás O pênalti No ex-jogador do Palmeiras No Henrique Quer dizer É tudo a interpretação Mas E o gol Primeiro gol do Palmeiras Que na minha opinião Não estava impedido Ou seja São quatro lances capitais Contra o Palmeiras Aí fica muito difícil Mas eu acho que tem que mostrar Que nem que seja Para dar o exemplo E a gente começar A utilizar a tecnologia Para evitar Esse tipo de problema E ainda sobre o Brasileirão Você acha que o Palmeiras É o grande favorito Do Campeonato Brasileiro Ou existem outras equipes Tanto quanto o Palmeiras Tem chance de conquista Porque muita gente Está apostando Nesse elenco do Palmeiras Que todo mundo fala O elenco O melhor do elenco O maior elenco O melhor O maior De mais prodidade De mais valor É o do Palmeiras E o Campeonato Brasileiro Para se conquistar Precisa ter elenco É o Palmeiras Ou os adversários Estão fazendo isso Para dar uma pressãozinha A mais para o Palmeiras Sempre tem isso De dar pressão Mas eu não acho Que o Palmeiras É um grande player Um grande jogador Um grande time Tem um grande elenco Precisa virar time Ainda não viramos um time Padrão de jogo Você vê que às vezes As falhas da defesa Vem o jogo do Boca Juniors Ele acabou de fazer o gol Tomamos um gol Numa falha Não podemos culpar O nosso Antônio Carlos Não podemos culpar Mas você viu Não deu nem tempo De celebrar direito Quando nós estávamos Tomamos o gol Mas Mais do que isso Você tem um Grêmio Você tem o próprio Corinthians Você tem então Times que Tem tradição E que se Sobressaem Durante o campeonato É um campeonato muito longo São 38 partidas E aí você sabe A vantagem De ter um plantel Que nós temos Em relação aos outros Que tem um plantel Número menor De jogadores De qualidade Você sai Cartões da Malé As expulsões Acidentes de trabalho Aquelas coisas todas Contusões Você tem possibilidade Ou seja Temos chances Podemos ser Mas No futebol Não existe isso Nós temos todas A chance de ser campeão paulista Não fomos Por causa da vitragem Então Você faz parte do conselho Como que é Poder participar da vida Política do clube Que você torce É claro que tem A gente percebe Que tem muitos Palmeirenses Que gostarem de fazer parte Do dia a dia do clube Ser decisivos Em algum momento Na história do Palmeiras O que você avalia Qual é a importância De fazer parte Do conselho do Palmeiras Olha eu estou aprendendo Essa história do conselho Tem sido uma honra Muito grande Para que eu participe disso E eu só aceitei Disputar a eleição E ir para dentro do conselho Agora que eu posso dar Um pouco do meu tempo Para o Palmeiras Porque eu sou um fã Do futebol do Palmeiras E o Palmeiras Não é só o time O Palmeiras é o clube O time faz parte do clube E ali você tem Dentro do conselho Tem pessoas que provavelmente São mais clube do que time E tem outros que são mais time Do que clube E casar essas duas coisas É o grande papel Daquele conselho Somos quase 300 Para discutir as questões Do clube O clube está Parte da política do clube Que tem uma tradição enorme Como tem o Palmeiras É uma honra muito grande E eu sou cristão novo lá Estou aprendendo Você veja Lá tem ex-presidente do clube Tem tudo lá dentro Eu estou ali só Observando De butuco Observando Agora eu tenho As minhas convicções Eu quero o melhor Para o Palmeiras Seja o Palmeiras Clube Seja o Palmeiras Team A gente conversando um pouco Com o Antônio Neto Sobre o Palmeiras No próximo vlog A gente vai falar um pouquinho Da parte sindical Da parte política Ele tem muita coisa Para falar A gente já volta aqui No A Bola Não Para